Você sabia que a Força Aérea Brasileira bombardeou uma cidade mineira em 1987, para a surpresa de todos? Conheça essa história incrível. No dia 2 de abril de 1987, duas aeronaves F-5 da Força Aérea Brasileira decolaram pela manhã da base aérea de Santa Cruz, para a realização de mais uma missão de treinamento. Era quase meio-dia quando os caças iniciaram o ataque simulado. Quando o piloto de um dos F-5 recebeu um alerta no painel de controle. As bombas caíram dentro da cidade. A prefeitura entrou com uma ação contra a Força Aérea Brasileira, que indenizou a cidade. E essa indenização serviu para reconstruir o que as bombas destruíram, mas também pavimentaram todo um bairro onde as bombas caíram e ainda construíram a Praça da Bomba. Saiba mais sobre o bombardeio em Formiga no canal Viagem na História. Te espero lá.